A vantagem do eixo seletor, do eixo seletor. As peças que nós desmontamos da parte de embreagem de eixo seletor estão aqui, certo? Eita, pessoal, seu bagunçor. Então, mas não está tudo aqui, não perdemos nada, né? Então a gente vai procurar. Primeiro passo, mola. Mola. Certo? Está aqui, danadinha. Mola. Coloquei ela. Só que para fixar essa mola, eu preciso de um anel elástico, lembra? Que nós tiramos um anel elástico. Então eu vou procurá-lo. Aqui, danado. Anel elástico. Alicate de anel elástico externo. Quem é ele? O que tem a mola. Então eu vou fazer aqui, olha. A colocação do mesmo. No alicate. Com muito cuidado, eu não abro muito o anel. Certo? Venho para o eixo, olha. Aí abri um pouquinho e vou fazer o que agora? Empurrá-lo para baixo. Se não quiser fazer dessa forma, pode fazer com o anel no alicate. Olha. Coloquei no canal de fixação da mola. Gente, agora eu preciso fazer a fixação da mola no suporte do eixo seletor. Como é que eu faço? De duas formas. Eu posso usar uma chave de fenda. Certo? E vou fazer o seguinte, olha. Vou abrir ela aqui e impulsionar ela para o outro lado. Pronto. Já fiz a fixação. Ou eu posso fazer o uso de um alicate universal. Vou pegar ele, prender e puxar para lá. Só que com o alicate universal, vocês podem ter o, né? Escapulir da mão e aí, ocasionar de se machucar. É melhor uma chavezinha de fenda com cuidado. Trabalha tudo certinho. Depois que eu concluir, eu tenho a roela de encosto. Não tenho, gente? Falei com os senhores. A roela de encosto. Pronto. Meu pedal está pronto. Vou deixar ele aqui, olha. Está na mesa. Está na mesa. Né? Aí o que ocorre agora? Sempre com cuidado. Vamos limpando as mãos porque o óleo atrapalha um pouco. Vou fazer a montagem, primeiramente, da minha placa fixadora. Que é essa danadinha aqui, olha. Então vou separar quais são os componentes. Placa, mola, os pinos guias. Aqui são dois, né? Ó. Os pinos guias. E aí eu tenho quem? O meu parafuso de fixação. Não, não é esse. Desculpem. Aqui, olha. Parafuso de fixação. Só que está faltando algo. Alguém poderia me ajudar? A roela de encosto. Olha ela aqui, ó. Escondidinha, olha. Pronto. E aí eu expliquei aos senhores o seguinte. Primeiro passo. Mola. Observem o alojamento. Ela já foi feita na conta. Na medida, ó. Mola. Certo? Depois da mola, quem vem? Depois da mola, vem a roela de encosto. Depois da roela de encosto, eu venho com a minha placa fixadora. Pessoal, tem lado? Tem. Lógico que tem. Sempre com o dente virado para o gancho da mola. O dente tem que ficar virado para o gancho da mola. Se eu colocar ela de cabeça para baixo, ele vai ficar ao inverso do dente da mola. Então, não tem como errar. Outra coisa. A parte de baixo, ela é ligeiramente afiada. A parte superior, ela é baloada. O que é baloada? Trabalhada no acabamento. Certo? E aí, o que é que eu vou fazer, ó? Colocá-la aqui. Vou pegar meu parafuso de fixação. E vou, ligeiramente, colocá-lo dois a três fios de rosca. Vou pegar minha chave de fenda para auxílio, ó. Ó. Para auxílio, viu, gente? E vou, ó, impulsioná-la um pouco para frente. Né? Mantendo a, ó, com a mão. Você tem que se virar, para se ajudar. E aí, eu vou fazer o ajuste do parafuso de fixação, que é um parafuso dez. Gente, sempre verificando se o eixo está acima, ó. Deixa eu ver. Detalhe. Importantíssimo. Jamais. Faça o ajuste dessa placa de fixação em cima do eixo do trambulador. Para não empenar. Certo? Porque senão você empena. E se empenar, você vai ter dificuldade de fixação de marcha. Então, o que que ocorre? Né? Aciona a placa fixadora, né? Ligeiramente, né? Pressionada com a chave de fenda. E, ó. Ó. Fiz o ajuste da chave dez. Quando eu solto, veja que ela não passa no trambulador. Então, isso quer dizer que o trambulador é mais alto. Se, por algum acaso, essa placa fosse apertada aqui em cima, o que que ia acontecer com essa placa? Empenar. E eu ia ter dificuldade de fixação. Certo? Está sendo bem detalhado, gente? Estão prestando atenção? Legal. O que que eu vou fazer agora? Colocar os meus pinos guias. Com cuidado, ó. Um. Ó. Dois. Coloquei meus pinos guias. Minha estrela, gente, ó. Ela parece o Mickey. Se a gente analisar bem, ó. O Mickey. A cabeça do Mickey e as orelhas. Não é isso? Então, não tem como eu botar a cabeça do Mickey ao contrário. A cabeça do Mickey só vai da maneira correta. As duas orelhinhas, né? E a cabecinha. Então, a gente visualiza. O que que eu vou fazer? Chave de fenda novamente. Vou pegar a minha placa fixadora aqui, ó. Ó. Dá um pouco de dificuldade mesmo, ó. Ó. E puxá-la. E aí, vou procurar os pinos guias. Vai certinho. Não tem como errar. Certo? E aí, eu vou procurar meu parafuso de fixação. Ele sempre vai ter o número 10. Estão vendo aqui, ó. O número 10, ó. Observe. O número 10. Então, ele é quem vai fixar o meu conjunto, ó. E aí, eu vou aqui. Minha chave 10 de L. E, ó. Professor, ele está girando. Normal. O trambulador também está girando. Ó. O que que eu vou fazer? Já vou deixar ele na posição neutra. Soltei. O que que eu vou fazer agora? A placa fixadora, né? Está travando a estrelinha do trambulador. Como é conhecida por aí. Né? Estrela do trambulador. Estrela seletora. Né? O pessoal chama por aí no mercado, né? Paralelo. Depois que eu fiz isso. Eu tenho que vir primeiramente com quem? Com o pedal. Seletor, né? O eixo seletor, aliás. Desculpe. Aí, ó. A oelinha com cuidado. E, ó. 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 Pum. Funcionando perfeitamente. Por gentileza lá, o pessoal. Alguém. A embreagem. Lembrando. Nada de utilizar o quê? Estopa. Estopa. Tem segredo o pedal, gente? Não. Funcionando perfeitamente. Observação. O eixo é responsável, né? Por auxiliar a mola a realizar o retorno do pedal ou do eixo seletor. Ok? Se ela quebrar ou não for colocada no local correto, você não tem a passagem de marcha correta. Você não consegue, então, sem ir encaixando. Certo? Quando a gente parte para a parte da embreagem, primeiro passo, lembram? Dia. Buxa. Primeiro passo. Buxa. Só que existe uma ressalva aí. Depois da buxa, pega a bandeira, olha. Olha. Aí. Pega a azulzinha. Tá cheia. Toda vez que vocês forem realizar qualquer montagem, né? Sempre... Olha. Não tem problema de botar o óleo. Tá? Então, ó... Montadinho. Legal, né? Venho com a carcaça. Tem muita gente que não gosta de colocar a carcaça no lugar. Eu já coloco a carcaça no lugar porque eu tenho o pulo do gato. Né? Então, aqui eu já montei minha carcaça. Gente. Na hora que eu for fazer a montagem do cubo, placa, disco separador, eu tenho que ter alguns cuidados. Certo? Primeiramente, verificar... Desgastes. Desgastes. Né? Tanto na placa como no cubo. Desgaste, visual, verificou, né? Legal. O que eu vou fazer agora? A montagem do cubo. Pego o meu cubo e eu tenho, né? Dois tipos de quê, gente? De discos. Eu tenho o disco A, que é ligeiramente mais largo, as áreas de contato. Né? E eu tenho discos B. A e B. Os discos A são dois. Disco B, três. Então, já separei os meus discos. Os meus separadores, eles são da mesma qualidade. Não há nenhum tipo de diferença. Porém, eu tenho que visualizar se os mesmos estão empenados. Como é que eu posso fazer essa visualização? Na mesa de empenho, que é uma barra metálica que já vem pré-estabelecida. Ou num vidro. Ou num vidro. Coloquei lá com o cálibre de lâmina. Eu vou verificar se algum cálibre entra entre o separador e o vidro. Né? Se ele estiver ligeiramente empenado, vai mostrar. Esse empenho aqui pode ocasionar o quê? Tremedeira na hora que você está saindo com a motocicleta. Então, quando a moto tremer, certamente tem algum separador empenado. Certo? Só essa história de que tem que deixar o disco no motor. Exatamente, que eu já ia comunicar aos senhores agora. Toda vez que você for fazer serviço de troca de disco de embreagem, chegou a moto, já separa os discos, separa uma vasilha, óleo novo e pum. No mínimo, 30 minutos. Por quê? Só os discos ou separador? Essa embreagem aqui, só o disco. Essa embreagem aqui, ela é o quê? Banhada a óleo ou seca? Banhada a óleo. Então, quanto mais ela estiver impregnada de óleo, melhor será o trabalho da mesma. Então, por isso que a gente faz isso. Porque se eu montar ela seca, até o sistema de lubrificação impermear ou aplicar óleo nessa embreagem, vai demorar. E ela trabalhando seca pode ocasionar o quê? Desgaste. Compreenderam? Então, por isso que é fundamental que você mergulhe os discos no óleo. Não adianta pegar os discos novos e mergulhar no óleo velho. Tem que ser no óleo novo. Tá? E aí, vamos lá. Vamos, né, imaginar que esses discos estavam em banho de óleo. Tá lá, no óleo. Separei o disco A, separei o disco B. Veio com o meu cubo. Primeiro disco, A, que está em menor número. Correto? Só tenho dois. Aí, eu tenho um segredo aqui no danado do separador. O separador, ele tem dois lados. O lado que é amolado, que a gente chama de afiado. E o lado que ele é baloado, que tem um acabamento. Tá? Então, ligeiramente, quando vocês forem realizar a montagem no cubo, o lado afiado tem que estar para cima. A montagem do cubo, fora. Isso serve para todas? Para todas. Mas, pode mudar dessa forma que não tem arrependimento. Tá? Eu sou. Por quê? Eu fiz essa pergunta a um... É... O professor do centro de treinamento da Ronda. E ele não soube me responder não. Responde. Pode botar. Né? Diz o mito. Diz a história. Porque lá no manual não diz. Que. O lado do separador. Influencia no balanceamento da embreagem. Evita que ela... Fibre. Né? Então, se é via de regra, vamos atender. Se é mito ou não, não vamos deixar de fazer para não sofrer a consequência posteriormente. Certo? E aí, o que acontece? Montei o separador. Agora eu vou utilizar um disco B. Disco B. Separador. Lógico que um lado amolado para cima, não é isso? Aí eu vou de novo. Disco B. Outro separador com lado amolado para cima. Outro disco B. Separador com lado amolado para cima. E o disco A. Bateu, gente? Bateu. Três discos B no meio e dois discos A nas extremidades. E aí... Oi? Eles têm que estar todos alinhados aqui ou não? Ah, a gente vai falar já sobre isso. Quando eu vou fazer a montagem da placa, a placa em alguns modelos existe ponto. Ponto de montagem. Essa, né? Ela tem uma bolinha que vai indicar, ó, o local. Estão vendo aí, ó? Ela está indicando o local que você vai montar. Está vendo essa bolinha aqui? Não foi feita à toa, não. Não foi para embelezar, não. Está vendo? Olha. Não foi para embelezar, não. Está vendo aí? Não é para embelezar. Isso aqui é um ponto de sincronismo. Por quê, professor? Vamos lá. Vou botar ela fora do ponto. Botei fora do ponto. Tem folga? Tem. E essa folga, quando você faz a montagem, não pode existir. Vou colocar no ponto correto. Pessoal, como é que você sabe o ponto? Essa bolinha vai encontrar a bolinha que existe no cubo. Observe aí, ó. Está vendo aqui, ó? Olha a bolinha do cubo, ó. Hein? Olha. A bolinha do cubo, ó. Então não foi feita à toa. Está vendo, ó? Está vendo aí? E aí, Carlos? Está vendo aqui? Então não foi feita à toa. Bolinha com bolinha. Cadê a folga? Aí meu conjunto está montado corretamente. Eu, Anderson, monta da seguinte forma. Terminei. Molas. Pessoal, tem desgaste na mola? Tem. Ela diminuiu o tamanho. Para a gente ficar atento. Tá? Se eu montei o conjunto novo. E eu não sei a medida. Mas não manda o meu auto-serviço. Tem. Você mede o pulo químico. Tá? Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Só dois, ó. Por enquanto. Só dois. Pessoal, se eu quiser bater os quatro. Pode? Pode. Não tem problema. Por que eu não boto os quatro? Porque eu ainda vou fazer a fixação, né? Do danado. E aí, existe a pergunta agora do nosso colega William. Pessoal, o disco tem que ser todos alinhados? O manual diz o seguinte. Que quatro discos, ó. Olha lá. Olha a facilidade, olha. Quatro discos tem que ir na ranhura maior da carcaça de embriagem. E o último disco, que é um disco A, tem que ir na ranhura menor. Pessoal, por quê? Porque o manual diz que é dessa forma. Se eu colocar na ranhura maior, se vai funcionar, vai. Mas provavelmente essa embriagem vai se desgastar com mais facilidade. Ou até mesmo pode ter alguma dificuldade na troca de marchas. Ou, né? Trepidação, etc e tal. Então é bom a gente seguir o que o manual pede. Só que tem um detalhe. Antes de colocar esse danado. Eu tenho uma roda de encosto. Que vai se alojar onde, ó? Nessa extremidade do cubo. Estão vendo aqui, ó? Olha a extremidade do cubo aí, ó. Ela vai se alojar aqui, ó. Em alguns modelos não existe essa arruela. Mas existe um ressalto aqui, né? Que vai servir como uma arruela. Então aí, ó. Depois que eu removi, não tem nem dificuldade. Geralmente os caras querem montar sem botar a placa de acionamento com a mola. Aí tem dificuldade. Observem o seguinte. Eu estou montando para os senhores e para a senhora da maneira mais fácil. Mas vai acontecer momentos aqui que alguém vai mudar. Vocês já brincaram com o telefone sem fio? Começa com a palavra A, com a letra A e termina com a Z. Vem assim, vai ser aqui. Vai ter alguém que vai querer inovar aqui. Entendeu? E vai quebrar a cara. Por que vai quebrar a cara? Não é por nada. É porque vai sentir dificuldade. O jeito mais fácil é esse. Se eu quiser remover, não tem problema. Remove aqui. Certo? Remover, ó. E aí eu vou fazer a montagem de quem? Do meu conjunto aqui, ó. Ó. Pessoal, como é que o senhor sabe que é essa a arruela? Porque no filtro cíntrico a maior não vai entrar aqui, ó. Tá vendo? E ela também não vai entrar aqui, ó. Ok? Claro. Vou até mostrar pros senhores pra não dizer que... Não, pro seu serviço não aí, ó. Nem entra. Tá vendo? Então não tem como errar. Né? Não tem como errar. Então aí, ó. Faz a colocação, por favor, aí. A chave especial aí de embreagem. Todo mundo já sabe qual é, né? Então, o chave tá aí. O cara chegou com o pop e hoje quebrou isso aqui, né? Aparece o nome do... Desapertou um lado e tá! Não achou em lugar nenhum. O motopop era embreagem, maravilha, vadinho, pão das motos. Só se que o senhor tiver, tem que... É a mesma da 150? É o tamanho do tamanho, mas o nome da menor. É, o nome da menor, é. Mas o tamanho é mesmo. Ó. Depois que eu fiz isso aqui, o senhor, eu posso já botar meu filtro centrífugo? Posso. Não tem problema. Posso colocar minha arruela? Posso. Não tem problema nenhum. Certo? Não tem problema. Posso colocar a polca? Posso. Pegue a de bomba de óleo do filtro centrífugo também. Pronto. O que que eu vou fazer aqui agora, ó? Ferramenta especial para fixação do patô de embreagem. Dezenove. Chave dezenove. De L. Obrigado, mestre. Tá aberto ali? Não, né? Tá aberto ali? Pega lá, por favor, ali, aquela chave. Tem o cabo, a extensão. E aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Nem precisei apertar. O que que eu vou fazer aí, ó? Ó. Professor, qual é o toque aqui? O especificado no manual de serviço. Como nós iremos realizar montagem e desmontagem? Encostou. Acabou. Certo? Vou para a bomba de óleo. Vale bem, ó. Vou para a bomba de óleo. Professor, essa chave aqui que o senhor está utilizando para prender o cubo ou o platô de embreagem, serve para mim apertar o filtro centrífugo? Não. Não serve. Não serve. Então, meu filtro centrífugo. É, ó. Me encostei. Gente, eu não vou fixar para apertar, porque vocês vão desmontar. Tá. Moedinha de vinte e vinte e vinte. Então, eu nem fui lá. Tire a engrenagem da bomba de óleo e faça a fixação através da engrenagem que faz união com a carcaça da embreagem, que são essas duas aqui. Jamais, jamais, mesmo com a ferramenta especial, faça a fixação na engrenagem do balanceiro. Outra, jamais ferramenta. Se você colocar uma ferramenta ali, você marca o dente. É um barulho. Se marcar o dente, parece que está moendo o cano aí dentro. Parece que vai desmontar a moto toda. Porque o barulho é intenso. Pode prejudicar outras peças? Prejudica, não. Vai fazer barulho. E para você encontrar, às vezes você perde a noção do que você fez e não vai saber encontrar o defeito que está presente. Então, por isso que eu digo. Volto a dizer. Ferramenta especial ou uma moeda de vinte e cinco centavos, porque ela é de material mole. Ela vai se deformar, mas não vai machucar a engrenagem. E jamais faça uma fixação na engrenagem do balanceiro. Isso é um conselho que eu dou a qualquer aluno. Porque, bicho, se você machucar a engrenagem dessa aqui, não é a engrenagem que você anda trocando todo dia. E é um barulho miserável. Certo? Já marcou alguma? Nunca. Já marcaram lá? Nunca. O senhor, qual é a ferramenta especial? A ferramenta especial. Vou pegar agora para o senhor. Quando tem a bronca, vai logo em cima do meu dinheiro. A renda especial para a fixação do conjunto. Olha aqui. Estão vendo aqui? E aí, vamos lá. Vou fazer a fixação. Venho aqui com ela por baixo. Ela vai se encaixar na engrenagem. Para e bem. Olha lá. Pronto. Eu faço a fixação do conjunto. Sem dor de cabeça. Observem onde ela está. Podem observar. Todo mundo aí, por favor. Veja que ela se encaixou igualzinha à engrenagem. Olha como se fosse um freio de mão. Professor, você sabe que passa 150 e passa 125, né? Não, você sabe que tudo é isso. 150, 125, 300, turismo, tomado. Só não serve para ir amar porque a engrenagem é defasada. Você sabe que ela tem a geratura, né? Ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta por enquanto? Não. Não. Fiz a fixação do filtro centrífugo. Tenho que voltar um pouquinho para remover a engrenagem. Que é a ferramenta especial de fixação. Remover minhas engrenagens, né? Venho para a minha, né, ó. Ferramenta de fixação do fator. Todo mundo quer sair da filmagem. Você tem por isso. Você tem por isso. Não tem por isso. Mas você só sai para 150, 125, né? Para você ter ideia, eu não tiro com essa ferramenta, não. Eu tiro o rolamento e tiro com a engrenagem que eu saiba. Porque geralmente você vai tirar, aí eu coloco uma lâmina serrada aqui dentro. Eu vou trocar. Sempre eu vou trocar o disco separado. Eu nunca troco só o disco. Só troco o disco separado. Se você botar na manhã, ela trava? Não, ela trava. Se eu não travar com um, eu boto outro e outro até travar o conjunto, eu conseguir focar a porta. Entendeu? Era o que eu ia ensinar o senhor a fazer. Se for com a pneumática, tem a necessidade de vir? A pneumática é a saia. A pneumática é só. Não autorizar as vira com isso ou não é? Não, com isso. O que acontece, Rodrigo? Para você, até você instalar a ferramenta pneumática, você já perdeu tempo. Então é melhor você usar a ferramenta especial. Entendeu? Porque engates e mais engates, tirar do elevador para colocar. Porque não tem uma mangueira específica só para pistola. E não é dez pistolas.